Que dia é hoje, Sérgio? Hoje é dia 23 de junho de 2020. São 20 horas e 19 minutos, terça-feira. Nós 20 horas e 20 minutos. É, a gente terminou o bloco 28 da leitura de algumas mensagens desse trabalho aqui. Mensagens e poesias mediúnicas. Um trabalho que foi organizado de A a Z. Nós estamos aqui na pasta NP. E o senhor quer falar alguma coisa? Ver alguma coisa? Falar alguma coisa? Espaço para isso. É o seguinte. Eu não sei até que ponto é válido. Eu falo. Se acontecer bem, se não acontecer. Existem muitas visitas aqui, principalmente de parente. Diz tudo quanto é jeito, vem. Entendeu? A sua mãe? Não sei. Ela vinha, estava lá. Ou voltou outra vez. Não sei por quê. Ela voltou. Não ficou. Agora, tinha dois... Um caso que contar agora. O que é dos negócios? Ah, esqueci. Parece que não é nem para falar, né? É. Deixa eu ver. É muito. O tempo é cheio de coisa. Só que eu estou vendo outro planeta. Estou vendo outras coisas. É. Não. Não vou falar. Porque são coisas que eu vi e li. Não é muito bom. É negócio de espírito mesmo. Aquele espírito que se institui. Todo planeta. Como é que chama? Olha lá. Planeta Marte. Quem que fala? Ramatize. Ramatize. Tem outras coisas lá. Imagina, dá um pouquinho de confusão. Deixa para o trabalho. Olha, vamos só agradecer e deixa para lá. Vamos fazer a prece então. Encerramento. Quem? Agora você mostrou, né, bem? Tem uma noiva. A noiva? Toda vestida de branco. Mostrando lá. E no ar. Não é possível. O que é isso? Não sei se vai dar continuidade. Não, não é por quê. Falou uma coisa de acordo com a possibilidade. Passou. O que é? Não sei. O que é? Eu falei, deixa. Tem uns negócios. Eu não peguei. É uma... Sabe aquele negócio? É um vento? É um relâmpago? É uma necessidade? A mil por hora? Igual a imagem. É. É um flash que você vê na... Não vejo direitinho. Olha, agora... Só que passou. Não falou. O que é? Um casamento. É um casamento. De quem? Não sei. Estou vendo agora ali. Não sei por quê. Descendo. Descendo a escadaria, tudo de branco assim. O que é isso? O que significa? Não sei. Seja o que Deus quiser, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E vamos orar uma prece que Jesus nos ensinou. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não compreendemos, amado Jesus, entender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permita, amado mestre, que possamos colocar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo pertence ao teu amor, a fim de que a vaidade não se ensinue em nosso coração com a aparência do bem. Dá-nos o espírito de consagração aos nossos deveres e os resultados que pertencem ao teu amor. Senhor amoroso, ensina-nos as tuas lições. Médico sublime, corrija-nos o vaso do coração. Príncipe da paz, sendo urgente, ainda com as nossas fraquezas, abre os nossos olhos e ensina-nos as estradas do teu reino. Muita paz. Diz Jesus, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arrem-se, e eu estarei convosco todos os dias até o fim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Desculpe, vou parar. Vou parar e eu brilho, então, dá um trem na cabeça. Eu vi que hoje eu vi uma coisa e veio, entendeu? E aquilo que foi me fazendo assim, me passando mal, entendeu? Aqui, ó. Acho que, parece que ficou uma coisa assim. Eu já reparei o seguinte, né? Da outra vez, quando estava encerrando também, o senhor sentiu isso. Então, é tipo assim, pode ser que alguém ajude o senhor a não ter problema durante as leituras, e no final, quando desliga, o senhor sente o desgaste. É um desgaste aqui na frente, ó. Então, mas esse desgaste é o seguinte, ele não aparece durante o período que o senhor está fazendo a coisa. Então, no final, o senhor sente, é, no final, no final, o senhor sente. Mas, é, é, do mesmo jeito que eles favoreceram o senhor não ter esse problema para fazer o... Trabalho? O trabalho. Daqui a pouco eles tiram também, né? É só para deixar claro que o senhor está sendo gravado. Eu não estou cansado. Eu também. Eu tenho a idade, né? 100 anos. Não estou querendo ofender, mas 84 anos, tem uma diabetes avançada, enfim, tem problemas de saúde que justificam esse cansaço, né? Mas ele não sente o meu espírito que está trabalhando. No final, na hora que ele começa a encerrar, é que eu vou te parar, né? Eu percebi que as coisas... Aí eu comecei a ver coisas. Só para deixar comigo. Eu vou falar de dados daqui e já não ganhei com mais. Isso.